E este dos céus, pousaste teus pés Nesta colina, ergueste um campanário Anunciando tua presença Um portal de paz, abriste para a terra Ó amada Mãe do Mundo Teu centro mariano Clama hoje a ti Pelo planeta Sagrada Senhora Nossa Senhora Sagrada Senhora Mãe da Figueira Sagrada Senhora Nossa Senhora Sagrada Senhora Mãe da Figueira Mãe da Figueira Mãe da Figueira Sagrada Senhora Mãe da Figueira Mãe da Figueira Mãe da Figueira Amor Sagrada Senhora, Nossa Senhora Sagrada Senhora, Mãe da Figueira Sagrada Senhora, Nossa Senhora Sagrada Senhora, Mãe da Figueira Sagrada Senhora, Nossa Senhora Sagrada Senhora, Mãe da Figueira Sagrada Senhora, Nossa Senhora Sagrada Senhora, Mãe da Figueira Maria 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 Maria